Pelo menos essa é a previsão aí, a aposta do governo estadual de que em todo o estado de Goiás as aulas presenciais voltem então a partir do dia 2 de agosto. E aí muita gente começa ali a falar, ah, mas até lá os professores ou profissionais da educação, porque a gente fala professores, mas aí a gente tá envolvendo todos os profissionais, né? A pessoa que trabalha no administrativo, enfim, dentro das escolas, eles não vão ter tomado a segunda dose, somente a primeira dose até lá. A retomada parcial deve acontecer então a partir do dia 2 de agosto, muitos profissionais só vão receber a segunda dose duas semanas depois do primeiro dia de aula, o que vai atingir a maioria apenas em setembro, ou seja, a partir de setembro é que boa parte aí desses profissionais da educação estarão totalmente vacinados. O governo do estado estima que pelo menos 106 mil profissionais da educação devem ser vacinados, 81 mil e alguma coisa da educação básica e outros 24 mil, quase 25 mil do ensino superior. Até agora 61% do total já receberam a primeira dose. A segunda dose só chegou a 112 pessoas, o que não representa nem 1%, é 0,1% do grupo. Expectativa então para receber a segunda dose, mas como o próprio governo já explicou, Juliana, as aulas vão voltar, é claro que volta com aquele limite máximo de 30%, vão voltando ali os profissionais que já conseguiram então tomar a segunda dose até que os outros tomem, e conforme esses profissionais vão recebendo aí a segunda dose, aí pode ser que aumente para 40%, 50% da capacidade, até voltar, como a gente sempre diz aqui, o que a gente espera, a normalidade, né? Tá certo, Natália. Obrigada pelas informações. Se for para voltar mesmo, a gente, lógico, tanto os profissionais da educação quanto essas crianças, né? Os pais das crianças, os alunos, têm que se sentir seguros para isso, né? O secretário de saúde de Anápolis vai falar com a gente agora, a gente tem vários assuntos para tratar com ele. Anápolis está vacinando as pessoas com 50 anos e abriu para cadastro, né? Para pessoas também de 40 anos. Por isso, a gente vai saber mais como é que está esse processo de vacinação lá em Anápolis. A gente fala com o secretário de saúde, Júlio César Espíndola. Secretário, bom dia. A primeira coisa que eu quero tratar com o senhor, que seja muito bem-vindo, é a respeito desse áudio, né? Que é um áudio fake, né? Segundo vocês, é um áudio fake que diz que as pessoas estavam sendo entubadas à força. Gostaria que o senhor desse uma resposta à população, né? É bastante interessante esclarecer isso. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente, o áudio que foi repassado é um áudio extremamente criminoso. Ele não reflete uma realidade que nós trabalhamos em Anápolis. Aliás, ele é desrespeitoso com o pessoal que está trabalhando no sistema de saúde em Anápolis. Nosso departamento jurídico já vai tomar providência em relação a esse áudio. Vamos investigar de onde ele partiu, porque é uma forma criminosa de tratar o trabalhador da saúde em Anápolis, trabalhador que tem mais de um ano e meio se dedicando ao trabalho de combate à Covid e fazendo trabalho com maestria. Certo. Assim que houver uma resposta dessa investigação, logicamente, eu peço para o senhor que passe para a gente essas informações, que venham até aqui até para esclarecer isso, porque a população precisa saber disso. Agora vamos falar de vacinação. Está andando aí, né? A gente vê que caminha bem a vacinação aí. O pessoal de 50 agora abriu para 40. Como é que fica essa dinâmica daqui para frente, secretário? Então, nós temos já o controle populacional com relação à faixa etária de 50 anos acima. Daí nos permitiu que fosse aberta essa imunização acima de 50 anos, de acordo com o número de doses que nós temos em estoque. Com relação a 40 anos, o cadastro iniciou, né? E esse cadastro é importante a gente iniciar ele antes, é justamente para nós termos esse volume de pessoas que necessitam da imunização. Porque nós sabemos que alguns grupos na faixa etária já foram imunizados. Pessoal com comodidade, professores, profissionais de saúde, forças de segurança. Então, nós temos um real número de pessoas acima de 40 anos para que nós possamos planejar as próximas doses. Tá certo. Qual que é a expectativa aí de conseguir imunizar? Qual que é a porcentagem hoje que a gente tem, secretário de pessoas aí, vacinadas em toda a cidade? Em primeira dose, nós estamos em torno de 27%. E em segunda dose, em torno de 12%. A expectativa de vacinar todo mundo? Todo mundo tem essa, né? Como é que está isso aí para vocês? É, a gente... Chegando doses para nós, nós agilizamos o processo de imunização. Tendo doses, eu avanço o mais rápido possível. A minha intenção é, chegando doses, que a gente termine o mais rápido possível e atinja até a população de 18 anos, o que é permitido por enquanto, né? E vamos aguardar a Anvisa se pronunciar com relação a diminuir essa faixa etária abaixo dos... E aí Obrigado.